Olá, seja bem-vindo à nossa aula semanal sobre saúde integrativa e destoxificação. Estou aqui, doutora Juliana Ribeiro, farmacêutica clínica integrativa há algumas décadas, o qual é um prazer falar sobre esses temas que eu falo semanalmente com você. Por favor, deixa seu like, compartilhe para cada vez mais pessoas conheçam e se integrem na área da saúde integrativa e na destoxificação. Por que esse tema é tão importante, Juliana? Bom, você vai me acompanhar aí nessa série de lives, se ainda não está me acompanhando, e eu vou fazer umas lives um pouquinho diferentes. É uma aula voltada a ingredientes que são importantíssimos na destoxificação na saúde do seu paciente, ajudando em diversas nuances. Até porque limpar o corpo físico e emocional é limpar terreno biológico. E quando você vai querer plantar algo, você não vai plantar em qualquer terra. Você vai pegar uma semente ali super fértil, você não vai colocar no asfalto. Você vai o quê? Colocar numa terra arada, numa terra adubada. E é isso, qualquer conduta terapêutica que você faça com o seu paciente, pense em sempre arar essa terra, ou seja, cuidar desse corpo, destoxificar, limpar, manter, remodelar, que é isso, a conduta terapêutica base vai ter muito maior resultado. E, claro, paciente feliz é paciente que vai falar para outros, que você vai lotar a sua agenda e não tem coisa melhor do que isso, não é? A gente sobreviver, ter como profissão aquilo que a gente ama ainda mais, proporcionando mais vida com V maiúsculo para as pessoas. Então, eu vou falar de pequenas aulas, mas com grandes conteúdos, não é? Facículos dessa saúde integrativa associado à destoxificação. E é claro que nessa série de aulas semanais, eu quero começar com nada mais, nada menos que minha queridinha cúrcuma longa, muito conhecida como a safrão da terra, não é? Um risomo, uma raiz milenar que nós estudamos. Muitos de vocês podem estar já utilizando nas suas prescrições ou até mesmo estar tomando. E aí, Juliana, quais os benefícios na destoxificação e o porquê você elege esse ativo, o qual está até aqui, no livro, sim, tu é feito detox, tá? Tem um guia de tanto o passo a passo da destoxificação, mas também é relacionado aos ativos, que são imprescindíveis. Se você quer aprender mais de detox, eu te convido a fazer o meu curso de formação, que é a tria de detox. Esse curso de formação, você vai aprender o passo a passo, desde a anamnese, como ter um consultório integrativo, análises de exames clínicos, aprender a verificar a energia desse paciente através da biorresonância, não é bacana? E todos os pontos ali que possam estar intoxicando para você observar e destoxificar nesse paciente. Vem comigo. Daqui a pouquinho nós vamos abrir as turmas, tá? A segunda turma, muito bacana, com muitos bônus, inclusive, nesse curso de formação, com certificação, um ano de plataforma, bacana. Então, fica de olho. Ah, se você quiser receber de antemão, né, o link da estreia, do lançamento desse curso da tria de detox, com uma super aula, aqui na descrição do vídeo, tem, tá, um link. E nesse link você preenche, você vai receber de antemão o link para assistir uma super aula detox e também participar do lançamento da tria de detox. Vamos juntos? Por que que eu escolhi, então, o tema do Drops de hoje, não é? Da aula de hoje, é a cúrcuma longa. Porque além de ser um risoma muito bem estudado, milenar, cada vez mais as ciências pesquisas, elas estão descobrindo outros mecanismos de ação da cúrcuma. E eu vou mostrar um artigo surpreendente. Fica comigo até o final. Vamos lá? Como sempre, eu gosto de estar compartilhando aqui alguns conceitos, não é? Mostrando os artigos, literaturas. Isso é muito importante. Por quê? Aquilo que é visual, você consegue aqui enxergar, é mais fácil de você poder integrar na sua prática clínica também, não é? E é uma forma aí de sedimentar melhor esse conceito. Pronto. Cúrcuma longa, em resumo, ele é interessante para controle de células neoplásicas. Será que a pesquisa diz isso mesmo? Um excelente antioxidante, anti-inflamatório, e para nós, o paciente, quanto mais intoxicado ele está, mais inflamado ele fica. E além disso, é um potente também antimicrobiano. Ok? Parte dessas literaturas que eu vou falar hoje na aula vai estar no meu grupo do Telegram. É um grupo gratuito que eu tenho, tá? Conteúdos exclusivos. Aliás, se você não faz parte, te convido a você fazer parte do grupo do Telegram, que lá tem muitos, muitos conteúdos assim que vão mudar a sua carreira e estilo de vida. Esse é um deles que eu vou colocar lá no grupo do Telegram, por favor. Link do grupo do Telegram, se você ainda não participa, também está na descrição do vídeo. Só clicar e você verá o link. Desde a lista da tria de Detox, para você receber o link do lançamento da aula VIP, e também, por favor, está aí participando do grupo do Telegram. Então, a Cúrcuma Longa, muito conhecida também como Açafrão da Terra, né? Tem diversos nomes aqui. Você vai utilizar ela, pode ser em gomas, em cápsulas, em suspensões, em sachês. E, além de todos esses efeitos, antioxidante, inflamatório, no controle de dores, inclusive em processos reumáticos, em metástases, para controle das gorduras no sangue, como colesterol, ok? Para questões estomacais, exceto se o paciente tiver em crise ou serose, eu não indico, ok? situações também de dores na menstruação, desminorreia, ok? E dores em geral, inclusive muscular, ele vai estimular o sistema digestório, circulatório, respiratório e útero. Portanto, daqui a pouco eu vou falar que não deve-se usar o Açafrão, a cúrcuma em gestantes, tá? Porque ele estimula mesmo o peristaltismo do útero, e isso pode ser abortivo, por favor. Ele aumenta, inclusive, até a eficácia de alguns antibióticos, porque ele já tem um efeito antibiótico. Muito utilizado para tratamento de problemas de pele, em questões de miomas, tá? Uterinos, e quiterícia, que aquele amarelão, não é? Ainda mais nos neonatos, doenças hepáticas, as questões menstruais, conforme eu já citei aqui. Dose, vamos lá. Eu vou ser bem objetiva nas aulas, tá? Para falar dos ativos. E é claro que, como eu trabalho muito com destoxificação, quem me acompanha já sabe, se você está me conhecendo agora, seja bem-vindo, eu trabalho já há alguns anos com isso, nós temos que sempre, no indivíduo, modular o quê? pH do sangue, e em especial, inflamação, ok? Que eu falo que é o terreno biológico. A questão de você querer modular a inflamação do seu paciente é muito importante em todo o decorrer do tratamento dele com você, ainda mais no processo detox, perfeito? Portanto, se você quiser controle inflamatório, 300 miligramas dia já é o suficiente. Se o indivíduo, ele já está no processo degenerativo, ok? Uma doença autoimune, por exemplo, não é? Muitas vezes não sob controle, inclusive, você parte por doses mais altas. Até três vezes ao dia, que 600 miligramas. Só que, eu vou mostrar até um artigo, daqui a pouco eu já vou falar sobre isso, que fala que, quanto mais alta a dose de cúrcuma, mais oxidante, ou seja, estresse oxidativo, radicais livres, ela pode se formar no corpo. Então, cuidado, tá? Nem oito, nem oitenta. É o caminho do meio, é o que eu sugiro. Existem vários tipos de cúrcumas no mercado, eu vou mostrar para vocês, cúrcumas nanotecnológica, ou cúrcumas de tecnologia avançada, que ajudam na, em que, Juliana? Absorção. A cúrcuma, ela é muito interessante, ok? É interessante, inclusive, quando você for prescrever, 95% de curcuminoides exija isso, mas ela tem uma baixa biodisponibilidade. Por isso que a gente recomenda cúrcuma, sempre, com algum ativo que ofereça maior biodisponibilidade nesse organismo. Que ativo seria esse? Uma pimenta, por exemplo. Então, você padroniza 200 miligramas de cúrcuma, extrato seco padronizado, que você sabe que tem 95% de curcuminoides. Para cada 200 miligramas desse tipo de cúrcuma, você vai colocar 1 miligrama de piperina, ok? Ou capsiate, que são o que? Capsinoides derivados da pimenta, do pimentão, para o corpo absorver melhor, ser mais biodisponível. Maravilha? Só que tem algumas tecnologias que eu vou apresentar daqui a pouquinho, que é bem interessante, que você não precisa usar a pimenta, em especial para aqueles pacientes que têm problemas alérgicos com derivados de pimenta, ok? Bom, aqui está todo o mecanismo de ação que eu vou disponibilizar no grupo, mas, em resumo, é assim, a cúrcuma, ela ativa muito a produção de glutationa. A glutationa, ela é uma substância muito importante, que é produzida em especial no fígado, e o fígado nós sabemos que é o hub, o centro da nossa destoxificação. E a glutationa, ela está toda hora, junto com outros tipos de substâncias importantes, enzimas, tentando, inclusive, combater radicais livres. Viver é inflamar, viver é produzir radicais livres. Então, o nosso corpo é sábio, ao mesmo tempo que tem radicais livres, da luz, da respiração, das toxinas do ambiente, de um alimento, de um medicamento. Tudo isso faz o estresse oxidativo, não é? As questões emocionais, preocupação, tem o corpo tentando combater toda essa destruição produzida pelo estresse oxidativo. E nisso, a cúrcuma, através de estímulo, de enzimas e substâncias, muito importantes para combater esses radicais livres, ela vai fazer o quê? O processo de controle inflamatório, o processo de controle de destruição celular, fazendo com que vivamos melhor, mas sem menos inflamação, é igual, sem menos dor, uma qualidade de vida melhor. Ok? Então, ela participa todo esse processo, desde a primeira fase do citocomo P450, até nas fases de conjugações. Maravilha! Muito bacana, tá? Ativando diversos citocromos, inclusive, e outras citocinas relacionadas à inflamação. Ok? Quais são as precauções? É para todo mundo a cúrcuma? Eu digo, na destoxificação, ela é imprescindível. Prescrevo para quase todo paciente. Quase! Não são todos. Então, ele é contraindicado para gestantes, devido ao estímulo uterino. Quem tem alergia, hipersensibilidade à cúrcuma, e não é recomendado a altas concentrações em caso de cálculos biliares. Então, olha só, muitas vezes você não tem ultrassom de abdômen total do seu paciente, não sabe se ele tem cálculo, não é? Então, portanto, prescreva dosagens, nossa conduta detox, menores, tá? Dosagem de 250mg, no máximo 300mg, do extrato seco padronizado e 95% de curcuminoides apenas isso ao dia. Tudo bem? Ou outras tecnologias que eu vou apresentar para vocês. Então, aqui, precauções. Quem tem doença tipo síndrome de Crohn, são doenças intestinais, colite ulcerativa, úlcera péptica não controlada, cuidado, tá? Não deve ser usado em altas doses, no máximo aos 100mg. Tudo bem? Ainda, aqueles indivíduos que estão passando por processos hemorrágicos, ok? Sangramento, aqui é o exemplo, a intracranial, algum tipo de úlcera péptica não controlada, ok? Ainda, muitos indivíduos que fazem uso de anticoagulantes, tome cuidado também, por exemplo, o mais comum é a varfarina, ácido acetil salicílico, não é? São medicamentos que muitos falam para afinar o sangue, anti-inflamatórios não esteroidais, tem que ter muita precaução para prescrever a cúrcuma, então nós tiramos aquele conceito do que é natural, é totalmente saudável, tudo é química, gente, a vida é constituída por química, tem químicas naturais e tem químicas artificiais, ou seja, não naturais, então nós temos que ter aí um balanço, ok? Do que? Dose, necessidade desse paciente, vê se ele está apto, maravilha, cuidado com as interações medicamentosas, por isso que eu trouxe uma literatura aqui, que vou dar referências científicas dela, de um dos importadores que eu confio, e que eu manipulo na Eficácia Brasil, que nós temos na Eficácia Brasil ainda, quem não conhece, é a farmácia de manipulação que eu fundei desde 2002, e a gente tem muito rigor no processo da manipulação, desde o armazenamento, dos fornecedores, todo o critério e de qualidade, nos sigam no arroba farmacificacia Brasil, estamos lá, e tem que tomar muito cuidado também, não é porque é natural, todos devem utilizar, apesar de ser um coringaço na modulação inflamatória, e coringaço na destoxificação, até porque ela ajuda o fígado a ampliar, ela dá uma mãozinha para esse fígado ampliar o processo detox, por isso que ela é tão importante, ok? Então verifique se o paciente toma anticoagulante, eu já falei, ácido ativo se faz uso contínuo de anti-inflamatórios não esteroidais, se usa outros agentes anti-plaquetários, outros medicamentos anti-plaquetários, ok? Anti-hiperlipidêmicos, por exemplo, se usa uma estatina, não é? Tem que tomar cuidado, não é que não se deva usar a cúrcuma, quem usa estatina, mas com uma precaução aí, uma dosagem menor, vão deixando inclusive suas dúvidas, compartilhe essa aula, dá um clique, me printa, por favor, inclusive, no meu Instagram, arroba dra.julianarribeiro, ou seja, arroba doutora julianarribeiro, eu tô lá com o meu livrinho, se você não me segue ainda, sorrindo assim, com o Cinto Efeito Detox, printa, estou assistindo a aula doutora julianarribeiro, que eu vou fazer questão de compartilhar, tá bem? É isso aí. Vamos para algumas sugestões de fórmulas. Se você colocar ela com a bromelina, não precisa ser uma alta dosagem, pode ser de 50, 100 miligramas, você vai melhorar muito a absorção da cúrcuma, esse é um plano B para aqueles que não podem usar a piperina ou o capciate, que são os extratos da pimenta, para facilitar a absorção, ok? Então, olha só, nós temos aí uma sugestão de fórmula com extrato padronizado a 95%, ok? Puro, sozinho, isolado, é interessante, você ou utilizar ela, se o paciente utilizar molho de pimenta, ok? Ou um azeite de oliva regado com pimenta, ou até mesmo salpicar ali uma pimenta preta, já facilita a absorção dessa cúrcuma, por isso aí, com o alimento, porque ela tem característica cúrcuma lipossolúvel, perfeito? Ou até você pode associar com outros agentes aí para dores, inclusive, vou fazer uma aula só de dor, incluindo a bosveria serrata, entre outros ingredientes interessantes para modulação da dor, porque o paciente muitas vezes, na maior parte dos casos, ele não vem como um agente profilático, ou seja, eu quero prevenir que eu adoeça, eu vou até você, doutora Juliana, para prevenir uma doença, ele chega até nós poliesculhambado, e muitas vezes com processos de dores diários, e ficam tomando aí anti-inflamatórios, analgésicos, sem muito sucesso. Então, nesse momento aí, cápsulas para controle da inflamação, temos aí sugestões. Quero lembrar que são sugestões, essa aula são para profissionais da saúde e terapeutas integrativos, se você não é da área, por favor, busque um profissional habilitado, um farmacêutico, um médico, uma nutricionista, entre outros profissionais da área da saúde, tá? Se eu não citei a profissão de todos aí, que estão aptos a te ajudarem, cuidado com a automedicação, tá? Essa fica a minha dica, por favor, porque as aulas eu destino mesmo para alunos, aqueles outros simpatizantes da saúde integrativa e da destoxificação, para estarmos juntos aí, trilhando esse caminho do detox, né? E saúde integrativa. Agora, eu quero apresentar bem rapidamente outras formas de cúrcumas disponíveis no mercado, que você não precisa, por exemplo, estávamos lá, associando ok com a piperina, nem bromelina, no caso. Então, eu tenho aqui, olha que bacana, né? O cureite, o cureite, ele é um produto importado, uma importadora muito credenciada, e o que tem aqui de interessante no cureite? Vai estar tudo isso daqui, gente, na plataforma, tá? Do Telegram. O cureite, ele é bem interessante, porque ele está encapsulado de uma forma por ligações de hidrogênio de matriz polar, não polar. Isso daí, não precisa entender toda a estrutura, mas só para você saber, o modelo sanduíche da cúrcuma, ok, em duas matrizes ligadas pelo hidrogênio. Essas partes vão facilitar a absorção no organismo do paciente. Essa que é a mensagem. E ainda, ela é muito mais, veja a biodisponibilidade versus a cúrcuma que eu acabei de falar agora. Ela tem um pico de biodisponibilidade muito, muito maior mesmo se comparado apenas uma cúrcuma padrão, não é? Dez vezes mais biodisponível que uma cúrcuma padrão. É isso que eu quero te dizer. Então, enquanto você prescreve ali uns 200 miligramas da cúrcuma padrão, você pode estar prescrevendo 20 miligramas de cureite, ok? Porque ela vai ter a mesma bioequivalência, dez vezes mais biodisponível. Sem a piperina, cureite, 20 miligramas sem a piperina versus uma cúrcuma e 200 miligramas. Então, fica aí. Todas as atividades que a cúrcuma faz, o cureite faz também. Claro que na vida nem todos, não é? Estão sozinhos. Então, eu vou te apresentar aí o curcuveio, que na verdade ele é meio que um concorrente do cureite. Por que eu gosto de apresentar esses dois? Às vezes, no local onde você está ou na farmácia onde você tem parceria, que isso tudo é manipulado, tá? Você não acha na linha industrial, isso é manipulado, não tem cureite, você pode ir por curcuveio. Está aqui uma tabela, olha só, do cureite, dez vezes mais biodisponível que uma cúrcuma manipulada. se o paciente ingere o óleo de turmérico, ele é seis vezes mais biodisponível que o óleo de turmérico e ainda cinco mais vezes biodisponível do que a cúrcuma em fosfolipídios. É bem interessante isso. O curcuveio, ele veio também no mercado para suprir essa biodisponibilidade da cúrcuma, olha, maior biodisponibilidade e solubilidade da cúrcuma, favorecendo a otimização dos seus benefícios e aplicações. A Galena, bem como a Via Pharma que eu apresentei aqui, é uma outra empresa também credenciada pela Anvisa, ok? Tem o selo de qualidade FTA, então, para você que é prescritor e está me assistindo a aula, são empresas, assim, muito garantidas, até nem estou ganhando um centavo para falar o nome delas, tá? Eu dou essas aulas gratuitas mesmo, tentando plantar uma sementinha do bem, da saúde integrativa aí, para você, prescritor, isso daí é muito importante, né? A gente somar forças para fazer um modelo de saúde mais ampliado além daquele convencional da medicina, da saúde ocidental que nós encontramos hoje, perfeito? Então, tem todos aqui, aquilo que favorece você estar aplicando a cúrcuma no seu paciente, o ponto-chave é a inflamação, e um paciente intoxicado ele está inflamado. Você sabia que quanto mais inflamado tiver o corpo do paciente, menor biodisponibilidade é a medicamentos? É o que eu falei no Congresso de Portugal, o que me segue no Instagram fala que eu coloquei uma parte dessa palestra, o segredo de um medicamento funcionar mais para um paciente, ok? E menos que outro, tem o mesmo guideline, é o mesmo tipo de doença, características, sintomas, tá? A semiologia bate por completo, no paciente A foi super efetivo, no paciente B não foi tanto efetivo. É o processo de intoxicação desse terreno biológico ainda mais hepático. Então, a cúrcuma por trabalhar muito com enzimas, entre outras substâncias facilitadoras do detox, é interessante para facilitar o trabalho do nosso fígado, ok? Então, você está seguindo o mesmo protocolo, guideline, que nós chamamos semiologia igual e um paciente funciona aquele antibiótico, não funciona o outro. Então, eficaz assim. E não é, muitas vezes, o problema do laboratório ou do fármaco, e sim do terreno biológico dele. Como que está a capacitação de destoxificação desse fígado? Preste atenção para o escritor, por favor, vamos juntos aí nessa caminhada, tá? O detox é imprescindível. Logo, logo, abre aí a segunda turma, tá? Já está programado já para o dia 5 do 6, 5 do 6, por favor, segunda-feira anote na sua agenda, se inscreva na descrição do vídeo, repito mais uma vez, para você receber de antemão o link para uma super aula aí. Vou falar da missão detox para você. E ainda, o lançamento da segunda turma da tria, que vai ser muito fantástica, vai contribuir muito na sua carreira. Então, o curcubeio e o cureite, eles são duas tecnologias muito importantes para garantir a biodisponibilidade. Está aqui, olha, a curcuma padrão, tá? Em relação à concentração plasmática e o curcubeio muito acima. essa curva está bem semelhante ao cureite, então, os dois, eu garanto que é bem bacana, tá? Legal. Isso foi feito um trabalho com 24 voluntários. Eu trouxe aqui, se você quiser, você pode dar um print agora na tela ou vá lá, participe do grupo do Telegram, sugestões de fórmulas, ok? Com o curcubeio, que é a cúrcuma, e também autilix, cactin. O curcubeio, a promessa, é nove vezes mais biodisponível que a cúrcuma padrão, tá? Essa é a promessa. Até tem uma dosagem aqui bem considerável da cúrcuma. Maravilha. Lembrando que nós podemos utilizar até dois gramas de cúrcuma extrato seco no dia, mas em casos de processos muito degenerativos, eu quase não prescrevo uma dosagem tão alta dessa. Eu prefiro dosagens mais amenas e o corpo se autorregulando, autorespondendo, ok? Fica a dica aqui da empresa com vários outros tipos de substâncias nutracêuticos essenciais. Eu gosto muito desse daqui que é o Golden Milk deles, né? O Golden Monomilk que vai por colveio, triglicérides de cadeia média, muito encontrado no coco, gengibre, canela, ok? O Nutramousse é um recipiente que eles têm para dar aquela viscosidade na hora que você mistura na água a substância, o sachezinho e o xiritual aí como um agente de dar sabor doce, né? Nós chamamos na farmácia de edulcorante. Não tem nada a ver com cor, tá? Educorante é igual aquilo que dá o sabor a palatabilidade doce no produto. Perfeito? Então são algumas dicas bem bacanas para você estar contemplando nesse drop de aula que eu já estou me alongando bem. Vamos aí a dois artigos. Antes disso, olha só que bacana. Aqui eu tenho um artigo antigo, tá? Esse artigo aqui é bem antigo. É um artigo de 1998. Eu quero ir lá um pouco atrás e algumas décadas atrás para chegar no hoje. Já foi descoberto no século passado, em 1998, o mecanismo anticassinogênico, ok? Da cúrcuma. Isso foi feito em ratos. E essa mostragem, não é? do efeito da cúrcuma nesses ratos que já estavam com o processo degenerativo de câncer, verificou que a cúrcuma vai sim trabalhar na enzima glutationa, em especial a glutationa S-transferase. Esse artigo também vai estar no grupo do Telegram para a sua apreciação. E qual é a moral da história? É aquilo que eu acabei de falar, não é? Cúrcuma, modula inflamação, ativa enzimas que faz parte do nosso sistema redox para combater estresse oxidativo e isso é igual corpo menos inflamado, fazendo que o fígado consiga se autorregular para fazer a propriedade do autodetox que cada ser vivo tem até os ratinhos. Bem bacana. Juliana, mas isso é 1998. Como que está as pesquisas hoje em relação a isso? Vamos lá. Em 2022, está bom para você? Sala ainda das propriedades para a cúrcuma e sabem o quê? Para ajudar a desativar metais tóxicos no corpo. Aqui em especial foi o cádmio. Cádmio, cada vez mais presente em celulares, aparelhos eletroeletrônicos. Se a pessoa não está contaminada por cádmio, muitas vezes na biorressonância você vê a frequência de cádmio naquele corpo. Olha isso! E o efeito da cúrcuma, ok, ela vai inibir que o cádmio faça morte celular, em especial morte mitocondrial, que a mitocôndria está dentro dessa célula. O cádmio, quando o paciente está intoxicado, e no programa Detox, eu falo muito de metais tóxicos, quem foi meu aluno aí, escreva, Juliana, é verdade, fui sua aluna, fui seu aluno. A gente tem um capítulo inteiro na trilha de Detox falando sobre destoxificação de metais tóxicos. Gente, o cádmio no corpo físico muito tempo, ele vai fazer o paciente ficar mais fadigado, mais cansado, falhas de memória, processos respiratórios mais agudos, tá? Muitas vezes falta de ar, bronquites. Por quê? Porque o cádmio, ele induz a apoptose celular, a morte celular, e diminui, portanto, as mitocôndrias nesse organismo. Veja isso. Está aqui, 2022. E tem uma parte muito legal aqui desse artigo, quando eu chego nisso daqui, olha, tá? Foi verificado aqui, foi validado o efeito da curcumina nas metalostioneína. O que que significa isso? Ok? A cisteína é um aminoácido hiperimportante que está lá participando em especial na fase 2 do detox, que é a fase de conjugação, ativando lá sulfatação, metilação, gliconuridação, entre outras, acetilação. Todos os processos bioquímicos nessa fase muito importante hepática de conjugação. E a cúrcuma, olha só, ela vai fazer com que esse metal tóxico, no caso do artigo o cádmio, não atrapalhe a ação desse aminoácido cisteína, ok? Que é um facilitador da destoxificação. Então, por isso que eu falo, só tome cuidado com a dose contra as indicações, mas a cúrcuma está sendo um grande aliado, tá bem? Bacana, muito bacana. E até revistas, o que o noticiário diz, o que a mídia diz? Os artigos estão aí, né? As publicações científicas, mas os noticiários que estão por aí nas revistas, nos jornais, não é? Encontre aí o turmeric detox, ou seja, a cúrcuma facilitando o seu detox, né? E um caminho aí mais saudável. Aqui, o que que fala nesse noticiário? Em abril desse ano, ó, abril desse ano, é uma revista de medicina alternativa, ok? Diz que a cúrcuma é muito importante para dar suporte hepático, ok? Na destoxificação. Mais do mesmo de tudo aquilo que eu falei hoje. Portanto, olha que bacana. Vamos aí, né? Saber utilizar esses agentes naturais, modular o nosso paciente da inflamação, facilitar esse fígado a fazer o processo do autodetox, por isso que a cúrcuma é muito favorável, ok? Só que pondere a dosagem, verifique a necessidade desse paciente, se ele não tem alguma comorbidade, que ele fique impedido de utilizar a cúrcuma, não é? Ou seja, em sachê, em cápsula. Eu gosto muito, outra dica de utilizar a cúrcuma aí, é no golden milk, você pode bater no mixer um leite de coco, colocar uma fruta da preferência e uma colherzinha de chá do golden milk, que a prescriçãozinha tem aí, não é? Que eu passei para vocês. Bacana? Vamos nessa? Até a semana que vem, deixe seus comentários, que eu faço questão de te responder. Me siga aí nos canais, dê o seu joia, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber o link das aulas, e estamos juntos nessa caminhada. Até a semana que vem! E aí Obrigado.